Nesse vídeo eu vou fazer um teste com o meu Galaxy S7 Eu vou jogar ele dentro d'água e vou fazer um teste Com vocês ele vai funcionar mesmo Agora ele dentro d'água E não parou de funcionar até o momento O que é muito bom Começou a dar um tilt básico O tilt não tá funcionando E aí pessoal, não pifou Funciona perfeito Passou no teste, é aprovado o Samsung Galaxy S7 Espero que você tenha gostado da experiência Se inscreve no canal e deixe seu comentário E aí E aí E aí E aí